Olá, nós estamos aqui na Secretaria de Esporte e Lazer do município de Horizonte, aqui ao meu lado o secretário Chichelo Rocha, na verdade, relatando, né? Estamos aí no andamento e até mesmo lançamento dos campeonatos que são realizados aqui neste município. Chichelo, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores da Rádio TV Liberdade. Nós aqui da Secretaria estamos hoje desenvolvendo várias atividades simultaneamente. Eu acho que a equipe está se redobrando por tanta atividade. A gente tem que dar graças a Deus e dizer da responsabilidade, carinho e respeito que a gente está fazendo todo esse trabalho. Hoje a Secretaria de Esportes deu início, no último final de semana, os campeonatos amadores Master, primeira e segunda divisão. Nós estamos aqui com o Sub-17 e o Sub-20 do Horizonte Futebol Clube de uma forma inédita. 90% dos atletas de casa e 100% da comissão de casa. Eu acho que de uma forma inédita isso está acontecendo. Antigamente o Horizonte Futebol Clube, nas categorias de base Sub-17 e Sub-20, eram feitos para meninos de fora, para meninos do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão. Todos os estados tinham meninos jogando na nossa categoria de base. Dessa vez a gente resolveu fazer de uma forma diferente realmente para os horizontinos, com a comissão e jogadores de casa. Eu acho que esse é o diferencial que tem que se destacar. E eu disse aos meninos que não importa a fase que nós vamos passar. Eu acho que a gente já é vencedor de estar participando de um campeonato cearense, da Copa Ceromo, com as nossas categorias de base, com todo mundo do Horizonte. Os meninos que tem de fora são dois do Pacajus, um da Itaitinga, um da Barreira. São da região. E isso é muito importante fomentar esse esporte na nossa região. E o Horizonte está aqui para isso, sempre, como eu disse, com respeito e responsabilidade. Ontem tivemos a oportunidade de receber um belíssimo presente do Instituto Futebol de Rua pela Educação, ano 10, bancado pela empresa Vestas, que é uma empresa de aerogeradores que fica aqui na cidade vizinha de Aquiraz, que escolheu o município de Horizonte por ter vários colaboradores de Horizonte para seguir um projeto social pela Lei de Incentivo ao Esporte. E ontem a gente inaugurou na Escola Jorge Pereira, no Plano Alto Horizonte, um projeto social onde a Vestas, através dessa lei, está bancando esse projeto com um pedagoga e um educador físico para 80 crianças daquela comunidade. Eu acho que é muito bom quando a gente tem essa oportunidade de tirar a criançada da ociosidade. E eu acho que a Vestas e o Instituto Futebol de Rua estão trazendo mais oportunidades para o município de Horizonte. E eu caracterizo um sucesso, eu caracterizo só coisa boa que a Secretaria de Esporte vem desenvolvendo. O Nezinho nos deu essa missão, pediu para que nós trabalhássemos dia e noite. E é o que a gente anda fazendo, não só o secretário, mas o Adarilson, o Celso, todo o corpo que fazem a Secretaria de Esportes, o Davidson, o Vitão, o Quequim, assim, enfim. Nós estamos nos redobrando para tanta atividade. Hoje, simultaneamente, nós temos o Futsal no Intermunicipal, ressaltando também com toda a comissão e atletas de casa, as atividades da Secretaria. Intermunicipal de Salão, Sub-17, Sub-20, Master, Primeira e Segunda Divisão. No final do mês, Titular, Primeira e Segunda Divisão. Dentre e fora isso, nós temos 12 projetos sociais cadastrados, regularizados na Secretaria, que estão ocupando vários equipamentos esportivos do nosso município. Desde nos distritos até o centro, nós temos projeto social no Buenos Aires, nós temos projeto social nas queimadas, nós temos projeto social no Dourado, nos Coqueiros, no Catolé, Planalto Horizonte, Diadema, Zumbi. Ou seja, quase todos os bairros do município de Horizonte têm algum tipo de equipamento esportivo com algum tipo de atividade para a nossa criançada. E isso acho que é um marco, é uma vitória para a Secretaria de Esportes do nosso município. Acho que é bom falar sobre tudo isso que o Schell aqui mencionou. E mesmo porque, além de se fomentar, valoriza a questão da prata da casa e, consequentemente, no futuro bem próximo, poderemos ter aí um resultado para que esses jovens possam até mesmo participar de um futuro campeonato cearense. Exatamente, tendo que o município de Horizonte, Horizonte, Pacajus, Itaitinha, Chorozinho, é um celeiro de atletas. Nós temos aí vários atletas que passaram aqui pelo Horizonte Futsal hoje, jogando em grandes times para na nível, na realidade, a nível nacional. Nós temos aqui vários jogadores que atuaram em clubes como Bragantino, Botafogo, vários horizontinos. Eu acho que é isso que a gente busca. É pegar, catar, na realidade, essas chamadas que no mundo do futebol falam as moscas brancas. Mas nós temos sim potencial, nós temos trabalhado para desenvolver esse futebol, esse esporte de rendimento, para que nós possamos oportunizar essas crianças. Que eu escutei, inclusive, um ex-jogador daqui do município, antigo e disse, na nossa época isso não existia. Se você quisesse jogar, tinha que jogar muito e rezar por uma oportunidade. E hoje nós estamos realmente dando oportunidade, facilitando a oportunidade do cara realizar o sonho, da juventude realizar o sonho de um dia ser um jogador de futebol. Bacana que um dos nossos servidores nunca tinha tido essa oportunidade e jogou em uma rede social e eu me comovi, fiquei feliz quando ele disse que a Secretaria de Esportes de Horizonte lhe deu a oportunidade de realizar um sonho, de jogar um campeonato pelo Campeonato Cearense de Futebol. É o Henrique, eu mando um abraço aqui para ele, que é um da comissão técnica do Sub-17. E assim, é muito feliz quando a gente tem esse resultado positivo, quando a gente tem também esse reconhecimento da turma do futebol, por onde a gente passa, o povo dizendo que o campeonato está sendo bem organizado, está sendo bem feito e é para isso que a gente está aqui, para tentar fazer da forma mais organizada, bonita e pacífica possível. Olha, eu vendo o Xelo falar e até o, como bem falou ele da comissão técnica, o rapaz do Henrique da comissão técnica, que eu também tive a oportunidade de jogar pelo Horizonte, na época em que o Cezinha jogava de zagueiro, lateral, em outra época. Antigamente nós não tínhamos sequer um campo gramado, era simplesmente o areal do estado de Domingão, não sei se o Xelo era dessa época, mas que a gente sentia necessidade. E hoje, e hoje, diga-se de passagem, Horizonte é o que é, graças à questão da gestão pública, que olha com bons olhos e vê, acima de tudo, a valorização do atleta amador, porque é através do amadorismo que se chega ao profissional. Exatamente. Ao longo desses anos, o Horizonte realmente investiu muito no futebol, inclusive pegou a fama de que a Secretaria só dava notoriedade ao futebol. E, diante disso, a gente está realmente resgatando a credibilidade dos campeonatos horizontinos e o próximo passo é fazer as outras modalidades para que acabe também esse negócio de dizer que é a Secretaria de Futebol. Nós vamos fazer realmente, esse ano talvez ainda não, mas nós vamos fazer realmente um bom campeonato de futsal, nós vamos fazer um bom campeonato de vôleibol, nós vamos fazer agora a Copa da Integração, onde a gente vai ter oportunidade de reunir todos os projetos sociais em uma copinha para que nós possamos oportunizar realmente, como disse, a criançada, a nossa juventude a se apaixonar, a amar cada vez mais o esporte. Xero, eu queria te agradecer pela entrevista. Eu acho que um relato como esse nos enche de alegria, porque falar de esporte, esporte é vida. Você tirar o jovem da ansiosidade é estar tirando ele das drogas, daquilo que não presta. E justamente o esporte tem esse fundamento, é resgatar o jovem para que o esporte possa ser um meio de vida e, consequentemente, dar um futuro qualificado a ele. Muito bem dito, Chico Neto, o esporte não é só jogar bola, o esporte é saúde, o esporte é cultura, o esporte é social. Na realidade, nós temos a oportunidade de tirar essa galera da ansiosidade, de tirar essas turminhas da ansiosidade e estarem presentes nos equipamentos públicos. Que diga-se de passagem, Horizonte tem, eu acho que, o maior número de equipamentos esportivos funcionando no projeto social, eu acho que da região metropolitana. e sendo assim, eu acho que do Estado do Ceará. Nós já estivemos aqui visitando vários secretários de esporte de outros municípios para tomar como base o nosso trabalho, tomar como base o que é feito aqui na Secretaria de Esporte. E aí nós recebemos Itaitinga, a própria Caucaia, que é uma cidade grande, não tem o número de equipamentos esportivos com projetos sociais que o Horizonte tem. E aí, assim, é difícil uma cidade no Estado do Ceará com o número de equipamentos e com essa participação tão grande junto às OSCs, junto aos projetos sociais, que no Horizonte é muito difícil. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom dia aí a todos. A todos aí, ao Chico Neto e a todos que fazem TV Liberdade. Ok. É a participação do secretário de Esporte e Lazer do município de Horizonte, Chelo Rocha. Parabenizar, acima de tudo, pelo trabalho, pelo desenvoltura à frente desta secretaria. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto,